Tem um demônio francês que usa o nome Mbappé O cara é o novo Henri e voa igual foguete E tem um cometa norueguês com um rostinho de bebê É o matador ralandim, sem o bola na rede E essas duas promessas são realidade Tão vendo a brecha na era Messi e Cristiano E os mini gênio tem como método desabrochar De uma nova era, os dois governam igual majestade Serão os reis que vão dominar Será crise anão, vai ser ralandim e tartarugão que vão duelar Mesmo com idade, os coração gigante, os moleques Isso é matéria, é bola, eles só tiram dez Esse é o duelo dos cria, aspirante a The Best Qualquer um mais embaçado com a bola no pé Um monstro que faz de aguarda a cabeça ao chulé E um francês com a força de dez mil baguettes Esse é o duelo dos cria, aspirante a The Best Qualquer um mais embaçado com a bola no pé Palazzo Palazzo O Madimbo norueguês transforma em chocolatê Geral que entra em seu caminho e desce o porrete Quem que segura o Mbappé? Tem ultra velocidade Ligeiro tipo McQueen, liso igual sabonete Que não prende, gesta, faz gol com a pata, faz gol com a testa Não tem quem pega esses meninão, desde que a tarrento Enfia o pé na artilheira, os moleque é fera e falando em fera Qual é o mais craque, é o mestre Zé em dobrador de ar Ou mais apelão, é o jabuti, cheio de mutação, ralando ou em bar Mesmo cuidar de escola, são gigantes os moleques Isso é matéria, é bola, eles só tiram dez Esse é o duelo dos cria, aspirante a The Best Qualquer um mais embaçado com a bola no pé Um monstro que faz de aguarda a cabeça ao chulé E um francês com a força de dez mil baguettes Esse é o duelo dos cria, aspirante a The Best Qualquer um mais embaçado com a bola no pé